Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento Exudei te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta E o meu coração tá doendo Tá o vazio da porra de dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta Que meu coração tá doendo Tá o vazio da porra de dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta E eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é 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 volta